Paixão Com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Pablo A voz romântica Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você Sem você eu morro Sem você eu morro Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby Socorro Estou sozinho Tenho alma magoada Tenho alma magoada Minhas canções Minhas canções Minhas canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia Sem te ver Tá faltando tudo Só por falta de você Viva aquele amor Que diz na letra da canção Faz limar a dor De machucar meu coração Acho que eu preciso Novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim Também está na solidão Acho que é melhor Te procurar Eu não me deixei Eu não me deixei Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mar a dor de machucar meu coração Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Pense 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 o quê Quando alguém resolve ir embora Que esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chora E chora E chora De saudade De vontade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração decidir Você ouça E tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor Não pode acabar assim Quando alguém resolve ir embora Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chora E chora E chora E chora De saudade De vontade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor Um grande amor Não pode acabar Um grande amor Não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor Um grande amor Não pode acabar Assim Opa, chinchonada! Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai derirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos E tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tô longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Canta ao teu ouvido Canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Corre perigo Tô afim dos teus segredos E tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Travolgue meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Travolgue meu corpo A minha eterna paixão É se entregar pra mim Não consigo viver mais sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais Não dá direito Dá um aperto aqui no peito Ai meu Deus que paixão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer Está sempre ao lado teu De ouvir você dizendo que me ama Que me adora e que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo E o corpo pega fogo Se me beija a boca Bate um desejo louco E eu tiro a sua roupa E sem deia paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Estou louco pra te amar Aô paixão Não consigo viver mais sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais Não consigo viver mais sem teu amor E o meu Deus que paixão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer Está sempre ao lado teu De ouvir você dizendo que me ama Que me adora e que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo Se me beija a boca Bate um desejo louco E eu tiro a sua roupa E sem deia paixão E sem deia paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar E o corpo pega fogo Se me beija a boca Bate um desejo louco Que eu tiro a sua roupa E sem deia paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar Está passando por momentos são difíceis O nosso caso de amor Já não vejo aquele brilho em teu olhar Eu preciso desvendar O teu segredo Mas tenho medo De surpresas que talvez eu possa encontrar Porque o amor é sempre um jogo de ilusões Que a gente quer ganhar Estou com medo de perder você de vez De me entrancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você Nosso amor não vai ter fim Não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é o seu lugar Está passando por momentos tão difíceis O nosso caso de amor Já não vejo aquele brilho em teu olhar Eu preciso desvendar O teu segredo Mas tenho medo De surpresas que talvez eu possa encontrar Porque o amor é sempre um jogo de ilusões Que a gente quer ganhar Estou com medo de perder você de vez De me entrancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você Nosso amor não vai ter fim Não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é o seu lugar Estou com medo Estou com medo de perder você de vez Estou com medo de perder você de vez Estou com medo de perder você de vez De me entrancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber, o que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você, o nosso amor não vai ter fim, não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder, aqui é seu lugar Pablo, a voz romântica Quero estar com você e esquecer o passado Sempre fui apaixonado e nunca escondi Você é a flor, é o mel e eu sou o seu escravo Acorrentada ao amor, por você me perdi Quero estar com você e esquecer o passado Sempre fui apaixonado e nunca escondi Você é a flor, é o mel e eu sou o seu escravo Acorrentada ao amor, por você me perdi Como vou viver sem ter você Pra me dar tanto prazer Provocar o meu sorriso Vem deixar em paz meu coração A nossa minha paixão Você é meu paraíso Lindo é poder estar contigo Verso inventar só pra você Juntos Juntos contemplar Juntos contemplar o arco-íris Natureza Natureza como eu e você Eu e você Quero estar com você E esquecer o passado Sempre fui apaixonado e nunca escondi Você é a flor Você é a flor Você é a flor, é o mel e eu sou o seu escravo Acorrentada ao amor Acorrentada ao amor, por você me perdi Acorrentada ao amor, por você me perdi Quero estar com você e esquecer o passado Como vou viver sem ter você Sempre fui apaixonado Sempre fui apaixonado e nunca escondi Você é a flor, é o mel e eu sou o seu escravo Acorrentada ao amor, por você me perdi Como vou viver sem ter você Pra mim dá tanto prazer Provocar o meu sorriso Vem deixar em paz meu coração Adoçar minha paixão Você é o meu paraíso Lindo é poder estar contigo Versos inventar só pra você Juntos contemplar o arco-íris Natureza como eu e você Lindo é poder estar contigo Versos inventar só pra você Versos inventar só pra você Natureza como eu e você Oh, paixão Oh, paixão Solta pelo ar Eu sou o céu que sem você eu choro Feito uma moeda sem valor Me transforme em ouro Me transforme em ouro em sua mão Feito um verão sem ter calor Sou o sol Sou o sol nas nuvens da paixão Se o inverno me envolve E teu abraço Com você na minha vida Solidão desaparece Se naufrago entre o medo Você é minha coragem Isso já não é nem sonho Nem magia e nem miragem É um filme É um filme que meu peito tem reprise toda hora É verdade o que eu sinto Não é da boca pra fora Você é um show que a vida Sem ter medo pede bis Você é a minha chance de amar e ser feliz Preciso de você Como preciso doar Como preciso da vida Pra viver, pra te amar Preciso de você Como a luz dos olhos meus Eu preciso de você Como preciso de você Como preciso de você Como preciso de você Feito uma canção que vem do mar Danço na menina dos seus olhos Feito folha solta pelo ar Eu sou o céu que sem você eu choro Feito uma moeda sem valor Me transforme em ouro em sua mão Feito um verão sem ter calor Sou o sol nas nuvens da paixão Se o inverno me envolve Teu abraço me enlouquece Com você na minha vida Soledão desaparece Se naufrago entre o medo Você é minha coragem Isso já não é nem sonho Nem magia Nem miragem É o filme que meu peito Tem reprise toda hora É verdade o que eu sinto Não é da boca pra fora Você é um show que a vida Sem ter medo pede bis Você é a minha chance Eu preciso de você Preciso de você Como preciso doar Como preciso da vida Pra viver pra te amar Preciso de você Preciso de você Como a luz dos olhos meus Eu preciso de você Como preciso de você Como preciso de você Comprecei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvi Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigada a desistir. Os Clones, volume 2, a mais amada do Brasil. Dessa vez eu te entendo, não é fácil perdoar, não é simples assim. Dessa vez eu recomendo, me esquecer e me deixar pra trás ir. Sou um ser humano, cheio de enganos, um garoto imperfeito não merece o teu amor. E aquele anjo era uma menina, hoje uma mulher e quer provar outro sabor. Se a saudade machucar, e se você me perdoar, vê se não some. Se o outro amor te alcançar, pode até se entregar, mas vê se não some. Dessa vez eu te entendo. Não é fácil perdoar, não é simples assim. Dessa vez eu recomendo, me esquecer e me deixar pra trás ir. Sou um ser humano, cheio de enganos, um garoto imperfeito não merece o teu amor. E aquele anjo era uma menina, hoje uma mulher e quer provar outro sabor. Se a saudade machucar, e se você me perdoar, vê se não some. Se o outro amor te alcançar, pode até se entregar, mas vê se não some. Se o outro amor te alcançar, pode até se entregar, mas vê se não some. Se o outro amor te alcançar, pode até se entregar, mas vê se não some. Se o outro amor te alcançar, contato com tape. Vamos ver o outro amor. De catar o meme. Contato por show. E por falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom da sua voz Eu não me acho em ti, mas você se encontra em mim E por falar em amor, eu me aproxime e você tenta fugir Logo percebo que não tá nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Num abraçado com travesseiro, numa cama de solteiro E por falar em amor, cadê você? E esse amor forasteiro A recompensa de um milhão pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão pra quem me devolver seu coração E por falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom da sua voz Eu não me acho em ti, mas você se encontra em mim E por falar em amor, eu me aproxime e você tenta fugir Logo percebo que não tá nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Num abraçado com travesseiro, numa cama de solteiro E por falar em amor, cadê você? E esse amor forasteiro A recompensa de um milhão pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão pra quem me devolver seu coração Eu pago à vista um milhão pra quem me trouxer seu coração Venha comigo, quero ser seu alvo Será caça ou te caçar? Guarda na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim romanticar Não sei viver sem ti, não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução Som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar a nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Não é pecado, não tem tradução Um som batendo no meu coração E com você não tem segredos Sempre esperar a nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Venha comigo, quero ser seu alvo Será caça ou te caçar? Guarda na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim romanticar Não sei viver sem ti, não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar a nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Não é pecado, não tem tradução Não é pecado, não tem tradução Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar a nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor 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 O nosso amor